A maior parte das pessoas lidam com conflito da forma que elas aprenderam, normalmente do lar ou do primeiro trabalho. Eles pegam isso como referência e nem sabem. Muitas pessoas só fogem de conflito e são passivas. Outras pessoas brigam com conflitos, então são agressivas. Ah, acho que é bem por aí mesmo. Carlos Voes, há um tempo atrás a gente falou de conflito da maneira mais básica, mais light possível. Ok. Mas agora a gente vai pegar pesado. Regaçar as mangas. Regaçar as mangas que vai vir uma quebra-pau legal aí. Mas sem conflito, né? Com certeza. Me diga assim, existe uma hora em que você deve se afastar do conflito e existe uma outra hora em que você tem que entrar no conflito. Como é que você determina essa hora? Eu acho ótimo o que você falou, porque dependendo da função que a pessoa tem, ela tem a obrigação de lidar com o conflito de uma forma efetiva. Como é que a gente sabe, para um líder, para um gestor, para um dono de uma empresa, que deve entrar num conflito ou não deve entrar num conflito? Isso está relacionado com o tempo que ele precisa para resolver aquele dilema, aquela questão. Está relacionado com o resultado que ele quer ter, ou seja, quão importante aquela temática é. E a partir daí, você vai ver formas diferentes de lidar com o conflito. Então a gente já mencionou, uma das formas é fugir. O que significa fugir? Simplesmente você não se envolve numa discussão, num problema e isso é muito fácil a gente identificar, porque tem pessoas que adoram o conflito. Pessoas vivem bem com o conflito, elas gostam disso. E aí você simplesmente não precisa morder a isca. A pessoa está provocando, deixa quieto. Não vale a pena. É assim, você pode perder uma batalha e não perder a guerra, uma máxima militar. Essa é uma forma, você foge. A segunda forma de você lidar com o conflito é quando você abre mão da sua posição, porque você sabe que não vale a pena pagar o preço do conflito pelo resultado que você teria se você, entre aspas, ganhasse aquela discussão. Então a gente chama acomodar. Eu estou acomodando a minha posição? Eu falo, ó, realmente, fulano, você está certo, vamos continuar dessa forma que você quer fazer. Essa seria a forma que você acomoda. A outra forma, que seria o extremo oposto, você força a forma que você quer lidar, independentemente das consequências. E aí a primeira pergunta é, por que você faria isso? Diga-me dizer, paga para ver. Não, não é paga para ver. Você realmente vai forçar, porque você tem conhecimento das consequências que podem acontecer. Você é o líder, você é o gestor, você é o dono. E você entende que se você quiser resolver de uma forma mais light, mais leve, vai demorar demais para resolver o conflito e as consequências vão ser, às vezes, piores do que resolver da forma que você vai resolver impondo a sua solução, ou a sua decisão, ou a sua escolha. Então você força uma solução. Obviamente isso consegue funcionar quando você tem poder posicional e autoridade. Você obriga uma solução em particular. E isso tem consequências. Qual que seria a outra forma de você lidar com o conflito? É a forma que muitas pessoas veem vendas. Em que existe uma negociação. Nessa negociação, ambas as partes ganham alguma coisa e ambas as partes cedem, perdem alguma coisa para chegar a um acordo. Então o que muitos vendedores fazem e compradores, ou processos de compra e venda em negociação fazem, é que começam com um valor extremamente alto, ou um valor extremamente baixo, ou estão pedindo mundos e fundos, e o outro não quer dar absolutamente nada, porque eles sabem que eles vão se encontrar no meio, em algum lugar. Então eles estão dispostos a perder algo. E isso também é possível você ter num processo de resolução de conflito. Você está falando isso em venda, mas isso cabe para qualquer tipo de negociação, até onde não envolve venda. A ideia pode ser negociada dessa forma. É, eu dei como exemplo a negociação, porque esse mecanismo de ajuste, em que os dois, eles concedem algo. Você abre mão de algum lado, e abre mão do outro, para você encontrar algo comum. É como se existisse um resultado maior, que os dois querem, e dois resultados menores, que, ok, eu não preciso sobreviver com isso. E finalmente, o último modo que você tem de resolver conflito, é colaboração, em que você não tem pressa para resolver o conflito. Então aí você leva todo o tempo do mundo para ouvir uma parte, para ouvir uma outra parte, construir o resultado maior. E isso serve como um mecanismo de construir uma equipe mais alinhada, mais poderosa, que sabe trabalhar melhor conjuntamente. Então essas são as formas diferentes que você pode decidir, escolher e optar, lidar com conflitos. Muito interessante. Eu imagino que daí não sejam todas as soluções para se resolver um conflito, até porque o conflito existe em tantas variações, e essa história vai muito longo a diante. Com certeza. Cada uma dessas modalidades, existem processos para você lidar com essas. E submodalidades, e subsoluções. E aí E aí E aí E aí